No Biomark Sensor Research, o que nós fazemos é o desenvolvimento de novos materiais que sejam passíveis de serem aplicados na monitorização de vários compostos, nomeadamente no desenvolvimento de biosensores, do ponto de vista tecnológico. Os biosensores têm muitas aplicações práticas na vida das pessoas, dizem respeito a tudo aquilo que nós queremos medir à nossa volta e cuja quantidade é importante para nós, enquanto sociedade em geral. Estamos a falar do ponto de vista da saúde, por exemplo, os medidores de glucose são os mais conhecidos, mas também estamos a falar dos medidores que existem a nível industrial, em todos os processos químicos que estão associados ao processo de controle de fabrico e também ao controle de qualidade com os decorrentes dos produtos que são aí produzidos. Os nossos projetos estão mais dedicados ao pilar da excelência, portanto, na verdade, eles ainda não chegaram às aplicações no mercado, mas do ponto de vista de interesse, nós temos de facto dois grandes projetos, são projetos europeus e que têm uma missão muito dedicada ao ser humano em geral. Estou a falar de uma bolsa ERC que diz respeito ao desenvolvimento de biosensores autónomos para biomarcadores de câncer e, a partir daí, será possível, com mais desenvolvimento que esteja ligado ao processo industrial, alavancar alguns biosensores que estejam dedicados à monitorização dos biomarcadores de câncer sem qualquer recurso elétrico e completamente autónomo o recurso eletrónico. E depois temos outro projeto que é mais recente, que tem a ver com a relação entre a meditação, a saúde e os elementos que estão relacionados com a comunicação entre a mente e o corpo. E nós vamos desenvolver dispositivos precisamente para monitorizar esses elementos que estão bem, se é a comunicação entre a mente e o corpo.